Salmo, luz de azul, foi quando eu aprendi a orar que a esperança nasceu em mim. Foi por acreditar que eu vim a conhecer o amor original pelo qual todas as coisas foram criadas. Agora, quando fecho meus olhos para orar, eu vejo a luz da vida em mim. Eu vejo a luz do amor. Meu Deus é vida. Meu Deus é bom. Meu Deus é amor. 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 Meu Deus é amor.